Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo vídeo de hoje. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês minha rotina inteira, dia, tarde e noite, que é rotina de Natal, né? Porque hoje é dia 25 do dia de Natal. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Eu estou indo lá pra casa da minha avó, que é no interior, acho que, e eu estou indo pra lá. Eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu vou mostrar agora o meu bocadinho lento. Eu tô com a blusa do Itachi e o short da casa. Não vai dar pra ver direito, né? Porque a blusa é muito longa. E quando eu chegar em casa, depois de passar o dia, eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu queria ir, né? As dessas. E eu vou mostrar todas, e a gente é muito mais, muito mais, muito mais, muito mais bonitas. E já como eu tô de férias, né? Vou gravar aqui também pra quem tá de férias. Eu tô de férias, eu vou gravar o vídeo de férias. E o vídeo de Natal. Então, é só isso. Porque quando eu chegar lá, eu vou continuar gravando. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo. E aqui, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações. É de graça, velho. É de graça. É de graça. Então, ajuda aí, por favor. E compartilha ele com seus amigos para não perder nenhum. Pra vocês assistirem. Então, quando eu chegar lá, eu vou continuar gravando. Gente, nós já chegamos aqui na cidade da minha avó. Gente. A Silacha não deu pra ver direito, mas tem uma das casas aqui já no começo. E eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá na casa dela. Eu tô muito cansada. Não sei porquê, mas tô cansada. Quando a gente vai lá, eu mostro tudo de um direito pra... Aqui na casa da minha avó. Tô deitada aqui. Eu tava assistindo. Eu tô aqui, né? Deitada. Eu tava assistindo. E não sei o que é que eu faço aqui nesse meu tempo. Eu só tava assistindo tiktok. Tiktok. E eu tô gravando celular na minha mãe, né? Eu tô sem celular. Eu tô aqui deitada. Me espadaçada aqui no sofá. E se eu achar alguma coisa pra mostrar, eu mostro pra vocês, ok? Gente, já passaram as boas aí, depois que a gente vai ver a minha avó. Ainda estou comendo roupa. E amanhã é só mais tarde. E eu estou muito cansada, porque eu tava tentando sair de lá fora. E... Eu tava indo lá pra casa da minha tia. Eu tava tentando, né? E minha caviola não deixava. Ela queria me morder. Aí, né? Eu fui tentar a mesma coisa. Só que é um porquê mais diferente. E quase que eu não ia conseguir entrar aqui. Pra gravar. Cabelo dos baros. Obrigado. Bom, gente. Eu fui lá, né? Porque minha mãe tava fazendo bolo feito. E eu estou assistindo. Pra nossa aula. Não consigo. E... Bom. Quando o bolo feito chegar, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Já tá de tarde. Quando eu comecei a gravar, a gente tava de manhã. De dia, né? É... Tava de dia. Aí já tá de tarde. Aí... Minha rotina vai ser até a noite. Ai, ai. Aí me pergunte. Lia, mas o que você vai fazer nesse meu tempo? Eu não sei, gente. Então... Quando minha mãe chegar com bolo feito. Eu vou lá buscar. Eu vou mostrar pra vocês, ok? E vou mostrar também pro que eu tô assistindo. Gente, eu fui lá na casa da minha tia, né? Que minha mãe tava lá. Eu... Com meus... Negócio lá. Não sei se é seu nome. Eu sempre esqueço o nome disso. Quando eu for ver o vídeo, aí eu vou saber qual é o nome. Então, gente. É... A internet não está boa. Então, eu vou tentar aqui... Eu tinha desligado. Aí eu vou tentar botar aqui... A internet. De novo. Não vai ficar bem na minha cara, não. Porque eu tenho que ficar bem feliz. Eu vou acompanhar. Aí eu vou tentar pegar bem aqui. Pra ver se tá funcionando. A internet. Ó, cabelo. Tá muito frio aqui, né? Já que tá chovendo bastante. Tá muito, muito, muito frio. E aí eu pensei. Acho que eu vou dançar. Sei lá. Pra ver se fica quente. Aí eu... Eu venho. Eu vou tomar banho. Mas... Tá muito... Eu falo, tá muito quente. Mas tá muito, muito, muito frio mesmo. Ó, eu conheço. Mas eu vou dançar um pouco mais tarde. Eu vou ter que dar alguma coisa pra assistir. Nossa, eu não sei que a gente não vai assistir. Pior que eu passei a metade do tempo aqui calada. E aí, Roberto. Mas se eu for mais patente do que dar. Eu só vejo por que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente vai ver as pessoas mais criativas. Gente, eu nunca assisti a mim, tá? Eu só tô aqui, né? Sem ser apertado. Isso aí é tanta criatividade que nem passa por meu cérebro. Então, eu vou assistir a Roberta aqui. Roberta. Roberta. Eu espero que vocês vejam usar aí. E aí, eu vou falar, quase ia cair nessa hora da mão. Então, é... Meio que eu vou ficar assistindo aqui. Muito boa. Aí, quando eu não contar alguma coisa pra fazer, eu mostro pra vocês, ok? Uma gostinha. E... Quando eu não procurar alguma coisa pra fazer, e tiver a ideia de gravar, eu vou gravar aqui, né? Já que tá de tarde. E ansoso. E frio, tá frio. E se eu for dançar, eu vou gravar pra vocês, ok? Mas, eu não sei se eu vou conseguir dançar. Quando eu for gravar. Não sei qual a posição. Mas, gente, como é que eu vou fazer, eu mostro pra vocês, ok? Bom, gente, bom, gente. Bom, gente, vamos falar com as duas vezes. Bom, gente, é... Já anoiteceu aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu bisu. Meu cabelo, uma vez. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então, cabelo da mesa. Isso. Cabelo da mesa. Então, gente, já anoiteceu. Eu já jantei, comei bolo, ainda mais. E eu estava assistindo. Eu não consegui gravar quando eu tava dançando, porque minha mãe tava com o celular. Mas, assim, eu já dancei, gente. E isso foi o que aconteceu, né? Quando eu tava gravando o vídeo. Então, gente, essa foi a minha rotina. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Já se inscreve aí também. Tive o sininho. Compartilhe seus amigos. E deixe seu like. Tchau.